Boa Nossa senhora doido E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado E vamos fazer nosso primeiro gameplay de Terratech Worlds Pessoal, recebi aqui de Terratech Worlds pra testar, certo? E até o momento, estou gostando bastante Uma pegada bem diferente do primeiro Terratech Ele traz algumas semelhanças Você lembra do primeiro jogo, jogando esse jogo Mas a proposta é diferente E assim, eu estou achando bem legal Vamos embora pro gameplay E antes da gente começar esse gameplay, pessoal Aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista este gameplay até o fim Porque fazendo isso, você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like Se não está inscrito, inscreva-se Porque ajuda a gente a crescer Nessa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá! Terratech Worlds Beleza, pessoal? Ganhei aqui pra gente testar a versão antes do lançamento Pra gente poder brincar Não conheço nada do jogo, além dos vídeos que eu assisti E vamos jogar hoje, tá? Então vamos jogar no tutorial pra gente conhecer Até entender o que mudou Porque pelo que eu vi, Terratech Worlds É uma proposta semelhante Mas com as diferenças bem notáveis Vamos dizer assim, né? Então vamos começar um tutorialzinho Pra entender como é que é o jogo Então, ó Maravilha! Então já temos uma semelhança muito boa Com o Terratech, né? Bloquinhos e tal Prospector! Bem-vindo ao exercício de validação da GSO Tech Vamos começar os sistemas básicos Por favor, vamos fazer um diagnóstico de mira Mira nos alvos Um, dois, três Perfeito! Então vamos testar o movimento Uh, ok! Então tem um pouquinho mais de velocidade, né? Do que o primeiro Terratech Visualmente muito mais bonito Aliás, deixa eu ver se consigo tirar Motion Blur, né? Galera, nada do que eu tô mostrando aqui pra vocês É garantido em que vai continuar desta forma, tá? Grande chance de tudo mudar muito Mudar bastante interface, tá? Como aconteceu com o primeiro jogo Esse jogo está sendo desenvolvido Nem saiu pelo Axis ainda Vai sair, tá? Então temos que desenvolver até a segunda plataforma agora Mas bem legalzinho Bonitinho A terceira plataforma E coletar o O Bloco Coletor de recursos a laser Maravilha! Um planeta bem mais alienígena, né? Legal, então esse é Ah, legal Então pegou a peça, certo? Esse laser é Mensurado para minerais de baixo nível, né? Depósito de baixo nível de mineral Mas precisamos testá-los completamente Então vamos lá Primeiro abra Primeiro monte o bloco no seu Tec, né? Então abra o Terb pra abrir seu cargo, tá? Então Ah, então o Tec tem um inventário agora Interessante Interessante Até peguei um carvãozinho Deve ser atropelando aquelas plantas Legal Bem parecido com o anterior Ah, parabéns Está Encaixado Cada bloco adicionado no seu Tec Aumenta o seu A sua carga no seu reator Ah, então tem um reator Tem um limite agora Hum A gente vai ter que fazer Tecs mais racionais agora E menos insanos Ok Se você exceder o limite do reator As funções do seu Tec vão começar a se deteriorar Tenha cuidado Beleza Então agora Mire naquelas pedras para minerar Ah, então O laser segue a minha mira Como vocês podem ver Legal É matita Ah, se olhar de perto Vê status Vê vida dele Ali, é 75 Legal Show E eu estou vendo aqui no cantinho Ali embaixo Tem uma bateria Tem que estar consumindo a bateria do Tec Quando a gente usa o laser E o reator recarrega O laser de recurso Ele funciona bem para mineração de recursos Mas tenha cuidado Porque ele pode danificar Tecs também Maravilha Beleza Ok Vamos ativar o sistema de navegação Nós habilitamos o seu indicador ralo Que você deve ver piscando em cima do seu carro Lembre-se que o ralo mostra pontos de interesses Como também ameaças próximas Siga o bip azul do ralo Então ele meio que dá uma direção para a gente seguir Não dá para quebrar isso aqui Ah, pega um trigo Carvãozinho Quando pega essas plantas aqui Bater também aparentemente É uma estratégia apropriada Essa é o Tec Yard Para construção de veículo avançado E armazenamento de blocos Você vai respawnar aqui Se você for destruído Então temos que pegar esse local para a gente O que é nosso Então esse Tec Yard está registrado para a gente Pressando em Tab para entrar no modo de construção Ah, ok Então a gente não pode construir em qualquer lugar agora Mas, ok Abra o catálogo de blocos Você pode armazenar blocos aqui no Tec Yard Até que você precise usar eles Beleza Coloque a bateria que nós deixamos para você Veja na barra de energia do lado do seu display O máximo de energia aumentou Ok, legal Muitos Tecs usam energias Muitos Tecs Muitos sistemas do Tec usam energia Então fique de olho no caso você esteja com pouca Sua base também precisa de energia Vamos craftar um gerador Para tomar conta disso Ok, então eu venho aqui No Cab Crafting Gerador de Carbond Carbogenerido Ah, está construindo a peça Legal Vamos pegar Ah, a peça é maior Ocupa mais blocos Ou seja, peças grandes vão ocupar mais espaço no inventário Ok Coloque uma das bases Vamos botar aqui assim Pronto Excelente Se a estrutura queima carvão para gerar energia Energia é transferida para todas as estruturas colocadas Nesses painéis da base Você já pode ter pego algum carvão Mas pegue um pouco do silo Se eu apertar Alt e clicar no silo Olha, eu estou atacando o meu silo Ah, tá Ah, entendi Então se eu apertar o Alt e clicar ele traz tudo Então vamos com o reator Aperta E para interagir Bota o carvão E restaurar a força da base Pronto Legal Cada carvão dá 60 segundos de energia Para interácte com o fabricador de suprimentos Faça 100 munições leve usando cobre Entendi É, realmente Terratec ou outros tem munição A gente vai ter que Vamos ver como é que vai ser o gameplay, né Vá para o próximo waypoint Você precisa de mais poder de fogo Pegue isso daqui Tá M18 Vindos Bem parecido com o do Terratec, né Do primeiro Terratec É uma arma leve para combate Que consome munição Coloque no seu tech Ok Pronto Essa arma está Ah, tem o botão esquerdo laser E o botão direito Olha que bonitinho o tiro, velho Teste de combate Iniciando Exercício Tá Tem que destruir o cara Vamos lá É difícil É difícil de mirar, viu Mas legal Uh Minhas peças estão quebrando Parabéns Um pouco Estranho na defesa Mas você tem que consertar alguns danos Vamos consertar Seu sistema de reparo está desabilitado Vamos habilitar agora Você está completamente consertado O inimigo soltou vários blocos Ah Então agora a gente pode testar os blocos Ok, ok Vamos lá Então temos rodinhas Ok Conectores Mais arma Legal Temos que Dar uma melhorada No nosso tech, né Bateria Vamos fazer o seguinte O reator dito O nível de recarga da bateria Né O auto reparo também Legal Então isso aqui é um cargo Ah, isso aqui é um carro Uma carga pequena Tá, já sei o que eu vou fazer Vamos tirar você Tira você também Vamos botar Ih, eu não quero botar do lado Quero botar aqui atrás Não pega não A altura está prejudicando Pera aí Vou botar as duas baterias Eu tenho um bloco para estender o tamanho do meu tech Acho que não, né Conectores de três Vamos montar tudo Vem que Ah A barra de espaço Agora estamos falando a minha língua Barra de espaço Agora sim Vamos lá então Essa roda Interessante Interessante Essa roda Tá Só que é o seguinte Eu quero botar o meu carrinho Atrás Como é que rotaciona Ah, ok No Keynoer Boa Ah, no AWDDDS também Tá, maravilha Show Eu quero deixar o meu O meu cabzinho mais para trás Ó, o sistema de rotação é bem melhor do que o primeiro TerraTech Bem melhor Só que eu não tenho tantos blocos para brincar assim não, viu Bota esse conector aqui assim Que eu consigo botar você aqui do ladinho assim Aí eu consigo deixar as roda de trás mais espaçadinhas Ótimo Eu posso pegar esse conector aqui Deixa eu ver o que é que eu posso fazer Que eu preciso botar o laser também, né Aqui, ó Oxe, perfeito Tente vir aqui assim Pronto Eu boto o laser aqui em cima Boto uma arma aqui Boto outra arma aqui Vem que eu posso botar a arma de lado também, né Será que se eu botar mais roda Vai me dar mais estabilidade Eu vou botar Se eu tenho roda, por que não É interessante Por que eu não pude botar do outro lado Bom, tá bom Vou botar mais nada não Pronto Ah, dá pra... Uh, dá pra girar o Tec também, ó Que legal Pronto Então agora nós Essa é a sombra no chão Para atirar com duas armas A função Snapshot Abrir o cargo, certo Ah, e tu vai salvar esse Tec aqui Então não é tão difícil não, né É só se acostumar com o sistema de construção Com as novas peças Né E a gente brincar Coloca o seu Tec Yard Pressione Tab para entrar no modo de construção Maravilha Então aqui já é o mundo já Do gameplay A gente já começa com o laserzinho Enquanto vem tem temperatura do Tec também Ali no canto aí Exatamente, tem temperatura do Tec Restores deve ser restaurado A bateria rapidamente Nossa senhora Fez um bloco tão grande Que o Tec afundou na água Aparentemente a água danifica o Tec, viu Mas legal, gostei Legalzinho a água Vamos pegar aqui um pouquinho de carvão As árvores aqui realmente não são pequenas mais não Olha lá, temos que colocar o Tec Yard Uh, tem um Tec ali já Dois Tecs já Será que eu aguento o combate já? Vamos tentar, né Tome tiro Ai, ai, tô levando tiro Toma aí Caramba, filho da manhã Tira pra trás Que massa Ai, dizia, 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 dizia Calma Não Ai, droga Ih, rapaz Arrancou minha Ih, rapaz Arrancou minha roda com Vou pegar dele então Filho da manhã Arrancou minha roda com meu laser Uh Sai 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 Vou ficar aqui Boa Eu devia ter Boa Boa Vamos tentar destruir aquele dali, velho Agora vem cá O Tec inimigo não tem Não tem limite de tiro não, hein Ah, não O bicho que é Agora já era Vamos Vamos andar assim mesmo Vamos andar assim mesmo Tá maluquista Deixa eu ir pro outro lado aqui Pronto Pronto Bota o laser aí Preciso Boa Vou pegar mais peça aqui Porque, meu filho Ah, perdi um bocado Agora vamos tentar Aquele bicho tá Brutalzão ali Vamos tentar pegar ele Pronto Agora Acho que ele não vai conseguir atirar em mim Ai Se eu pegar ele de lado Não Boa Consegui pegar uma arma E outro laser, eu acho Agora é só destruir só ele Boa Meu irmão Batalha foi complexa aqui, viu Vamos lá Vamos botar o nosso Tec Yard Aqui Aqui a rampa Pra subir Ok Legal Ganhamos peças Maravilha Então Vamos ver se eu consigo Dar uma ajustada aqui Uma bateriazinha extra Boa Ganhamos Muitas rodas Eu vou precisar Ajustar isso aqui Agora Vamos ver Ah, tem até uma luzinha Porque tá bom Então vamos lá Então agora A missão é pegar Pegar ferro Isso aqui não é ferro Cobrite Isso aqui me dá Cobre Tá bom Tô pegando Debris também Tá Aparentemente Isso é um recurso Vamos lá Temos que encontrar Matita Que deve ser isso aqui Matita Exatamente Show Agora temos que craftar Uma Plataforma Dois por dois Então Acho que tem que vir Cab crafting Plataforma Dois por dois Usa Dois ferros Tá É que eu não apetei Tava ali Tá, ele subiu Pronto Craft Um workbench Tá Então vem aqui Cadê Ah, crab crafting Workbench Cinco ferros Nossa senhora Como é grande O workbench Precisa de energia Aí Então a gente vai ter Que fazer mais Mais Vou fazer mais Umas três Plataformas Aqui Mais cinco Ah, base Grandinha, né A gente bota Aqui do lado Pronto Ok Agora vamos Craftar Um gerador De carbono Pronto Então agora A gente vem aqui Bota o carbono Que a gente pegou Pronto Só que eu vou precisar Pegar mais carbono Né Craft Um Fabricador De recursos Deixa eu ver Se eu encontro Mais carbono Em algum lugar Aqui Assim Nossa senhora Doido Meu amigo O lama Vocês viram A lama Deixou Tec lenta Então a gente tem Que se preocupar Com isso Em combate Também Olha que legal Que carro E vai dar Pra gente Você vai ter Que melhorar A geração De energia Do Tec Muito carvão Exatamente O que eu quero Tem que melhorar A energia Do Tec Pra ele Recarregar Mais rápido Né Pra não demorar Tanto Pra Gastar Energia Então Então agora Vamos craftar Um Acho que é Na workbench Né É Na workbench Não 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 Supply Fabricator Falta ferro Temos que achar Mais Matita Só que em cima Tem a matita Interessante Eles não estão usando Os mesmos recursos Que eles usaram Naquela época Né Quer dizer No próprio TerraTech Né Eles usavam Os minários Com nomes diferentes Aqui eles estão usando Ferro Cobre Não consigo fazer Mais Eu queria Craftar Eu queria Craftar Mais um Laser Né A gente perdeu Um monte de Laser Naquele combate Aquele combate Que eu comei Foi muito feio Então se você Quebrar a pedra No lugar certo Primeiro Parece que ela Dá mais recursos Parece que sim Então quando ele faz Esse barulho Vamos ver Vamos procurar O local De corte Ali Viu ali Se eu Vim É aqui Assim Aproveitar Que está acesa Primeiro Primeiro A gente Racha A pedra Depois A gente Transforma Em recurso Aí parece Que dá Bem mais Interessante Mineração Eficiente Legal Atenção Minha Os minérios Voltaram Eu que não Peguei tudo Nem lembro Mais Vamos lá Temos que vir Aqui Cabicrafting Não Nem aqui Não Nem aqui Um gerador De suprimentos Boa Eu já vou ter que fazer Mais plataforma Porque eu estou ficando sem Já Então vamos fazer Um pouco mais de munição Eu tenho muito cobre Mesmo Então vamos Vamos fazer Agora temos que fazer Uma refinaria Tá Ah então eu posso fazer Carbono com os debris Ferro refinado E cobre refinado Vamos fazer carbono Com debris Já que a gente tem Por que não Um monte De De cascalho Então já Terminamos Parece que sim Então agora a gente tem que ir Para o ponto azul Tá vendo ali O alozinho Dizendo o quanto tem que ir Mas o ponto de interesse Aqui é a minha base Pelo que eu estou vendo Ah Temos que fazer agora Um Craftador de blocos Tá É isso que eu quero Bloco Craft Precisa de cinco Cobres refinados Tá Então Um 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 Mais plataforma Velho Bom Plataforma faz No meu próprio É Só é um pouquinho Chato você ter que ficar Tipo o modo de construção Não tem nenhum zoom Para a gente conseguir Pelo menos É Para a gente conseguir Pelo menos Se bem que eu estou no modo de construção Estou me mexendo Então Já não sei mais Vamos lá Então eu estava fazendo Um Craftador de bloco Aqui Pegar você E Um Bloco Crafter Tá sem energia Agora Tem uma tempestade acontecendo ali Os trovão Que massa Nossa É gigante O negócio Carga Pequena Tractor Bin Tudo refinado Aí Craft Small Cargo Bloco Cinco Refinados De cobre Cinco De 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 ferro Então Um 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 Os planetas Em volta Grandão Pra caramba Ó Vamos lá Já pegamos os blocos Afinar Tem que fazer mais Plataforma Aqui Tem um limite De itens Que pode ficar Aqui Tava parado Porque eu não tinha Pego eles Pronto Agora eu posso Vim aqui Voltar De fazer O laser Eu Quero Fazer Mais um Laser Vamos Fazer Mais um E mais um Pronto Small Cargo Agora temos Dois lasers Boa Então qual é a missão Vamos fazer Pegar Muito Ferro Agora Mas muito Ferro Mesmo O que Vamos fazer Vou botar Esse L Aí eu Vou pegar Você Aqui Botar Você De lado Aqui Assim Aí eu Vou pegar Dois Elas Que eu Tenho Botar Ele Apontando Para Cima Inteligente Essas peças Novas De construção Não é Só Bloco 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 Como Era Da Outra Vez Aí Agora Eu Vou Tirar Você Daqui Vou Botar Você Deixa Ver O que Eu Posso Fazer Vem Galera Que Eu Quero Botar As Luzes Já Ser O que Eu Vou Fazer Vou Tirar Você Botar Você Aqui Assim E Bota A Luz Em Cima Aí Talvez Esteja Muito Alto Provavelmente Dá Para Botar Aqui Deveria Dar Botar Ali No Meio Aí Temos Um Farol Zinho Consegui Botar O Farol Mais Mais Pertinho Smart Axel Fazer Um Teste Aqui Luz Lazer Do Lado E Essas Outras Duas Peças Eu Posso Guardar Agora Esse Smart Ele Bota Esse Smart Exo Bota Um Pouquinho Mais De Suspensão Ok Suspensão Só que Ficou estranho O carro Assim Já sei Um L Aqui Assim Vai Dar No Mesmo Eu quero Subir Ele Vou botar Um L Pra Cima Acho que Agora Vai Acho que Agora Vai Bota Um L Aqui Assim Ok Ok Só falta Essa carga Pequena Agora Que Eu Não Faço Dando Que Eu Vou Botar Pronto Agora Não Tá A Maior Beleza Do Mundo Mas Tá Alguma Coisa Né Suspensão Zinha Pá Dois Lasers Vão Me Permitir Minerar Muito Mais Rápido Mas Também Consumir Mais Energia Então Tem que ter Esse Cuidado Agora Esse Negócio De Procurar O melhor Lugar Para Minerar Encaixar Logo Senão Você Destrói Mas Bem Galera Vamos Encerrar Esse Que Lemplei Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Quiserem Que Eu Continue Com Terratech World Continua Porque Eu Estou Achando Bem Legal O Jogo É Uma Proposta Muito Mais Muito Diferente Do Primeiro Terratech Eu Diria Que É Pendendo Um Pouco Para o Realista Mas Eu Estou Gostando Eu Estou Gostando De Vocês O que Vocês Estão Achando Deixa No Comentário O que Vocês Estão Achando Estão Gostando Se Eu Devo Continuar E É Isso Galera Valeu Obrigadão E Tchau